Eu vou deixar aqui uma homenagem a todos os pais do Peri, do Peru, de Perus, do Paris, aos pais abandonados, esquecidos, desamparados, mas que são pais. Obrigado, pai. Pai, pode ser que daqui a algum tempo, haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez. Talvez, pai, pode ser que daí você sinta, qualquer coisa entre esses vinte ou trinta, longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou. Tô tentando, vivendo e pedindo, vou procurar pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor Pra você Pai, Pai, Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão pesa Pai, Pai, Me perdoa essa insegurança, É que eu não sou mais aquela criança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos seus braços Nos seus braços você tem segredo Nos seus passos você foi e marquiseu Eu, Pai, Pai, Eu cresci e não vou de outro jeito Quero só recostar em teu peito Pai, Pra pedir pra você ir aí em casa E brincar de bomboa com meu filho No tapete da sala Se pedra aí Pai, 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 Você foi meu herói, meu bandido Me ensinou que tocar guitarra e cantar flor Hoje é mais, muito mais que um amigo Salve Nardão! Grande Nardão! Nem você nem ninguém tá sozinho Nunca será esquecido, Bernardo Dias da Silva, faz parte desse caminho, que hoje eu sigo, na sua memória, em paz, paz, paz. Dardão, homenagem a todos vocês aí, que escutaram o pé aqui, arrisquei o cara o pé, feliz dia dos pais para todos os pais que existem, os que existiram e ainda existirão. Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto, lá de fora porque eu sei... Felicidade foi-se embora.